Bracinho louco Bracinho louco Bracinho louco Bracinho louco Ele conseguiu, ele conseguiu Caramba, esse aí vai ganhar a morte, né? Vamos ver se vai dar forte Olha lá, vamos ver Aí, vai levar Aí, tem o Se não bagaçar E o sócio, como você falou, foi por ali Falei, pelo coração, né? É um pouquinho mais importante, eu acho E tá lá na roca do colar, tá vendo mais pra cá Mais pra cá Mais, mais um pouquinho, ó Mais, mais Acho que aí tá bom Será que já perdi? Já Agora vai Se pegar no colar, aí ó, rodou Vamos ver, vamos ver, ó Pega no colar, pega Fala que sim, vai Olha o colar, olha lá Falei? Caramba, caramba Caramba, caramba, eu não acredito Muito legal, nossa É o que você falou da coisa, né? Ô, tia, onde ficou? Ah, fila da Vem, pô, papai Mentira, que mentira Mentira da p*** Aê Ah, mentira Olha como essa p*** ficou Isso Travou Não brinca não, filho Ó, vai cair Vai cair aqui Só caiu, caiu Tá, caramba, entra ali Cega, né? É Ai, meu Deus, rodou Deu-se Ai, meu Deus Ai, 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 ai Foi Ai, meu Deus, eu consegui Milagre Ficou lá em cima Se liga aqui Onde ficou, ó Pena etiquetinha Ah, mano Já que não passou no sensor, né? Vamos ver aqui Tentar pegar esse aqui, ó Ó Ai, trava, trava Aí, ó Tá vendo? Aí, ganhou Ó, derruba o meu, vai Cara, o senhor enroscou a etiqueta aqui, ó É Próximo Vai, 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 derruba os dois Aí Aí Hein? Vai Boa noite!